Olá, sejam bem-vindos a Contrast. Esse aqui é um jogo bem interessante por vários aspectos que eu vou mencionar ao longo do jogo. E esse aqui não vai ser um projeto que nem os outros. Primeiro de tudo, não são comentários ao vivo. Eu vou aproveitar a gameplay para falar um pouquinho mais sobre o jogo. Essa música que toca logo no início, ela se chama Cat Song. Quem canta é a Laura Ellis, que vai cantar outra música ainda nesse vídeo. E Laura Ellis, ela é uma cantora de jazz e que tem um canal no YouTube e é bacana o trabalho dela. Ok, aqui no Contrast podemos coletar vários itens, como esse aqui, mamãe, eu, papai e Dom. Bom, aí temos isso aqui que não é um item colecionável nem nada. Você interage. Vamos lá. Aperta E para interagir. Desculpem, estava meio perdida. Vai, vai, aperta aí. Não está indo. Que é por algum motivo. Enfim. É... O... O... O jogo, ele acompanha... Ah, não, era para apertar essa aí. O jogo acompanha um livro que os desenvolvedores explicam mais sobre o jogo. Essa aí é a Didi. Ela é... Podemos chamar a personagem principal do jogo. Embora a gente não controle. A gente controla... Outra personagem que... Como vemos no início. Minha mãe está vindo. Você melhor irá escutar ou ela vai te encontrar. Vamos acompanhar a história. Ok, amada, amada, amada. O que você está olhando? Eu não acho que ela pode te ver. Agora promete-me que você será uma boa garota enquanto estou cantando. Eu prometo. Não se desculpe desta vez. Eu vou me enxergar. Eu prometo. Essa é a minha boa garota. Mami... É... O pai já vem? Eu não sei, amada. Talvez algum dia quando ele está acostumado. Mas não se preocupe. Mami sempre vem. Fico de casa antes de você assustar. Tirei um bom desgastro. Ok, ela está morta. Ela vai cantar na Ghost Note hoje. É o cabaret mais bonito. É o Cabaret. Vamos lá, perderemos seu show! Oh não! Alguém me derrubou o cartão! Olha! Eu sei. Você pode ir lá e me derrubar o cartão. E eu poderia me derrubar. Eu vou jogar aqui. Então, você pode ir lá e ser uma personagem. Eles procuraram retratar o quarto da Didi como um mágico. Procurando ligá-lo a personalidade da personagem. Vocês podem ver. Ela tem uma... Certa personalidade... Cheia de imaginação. E o contraste, ele tem um... Uma coisa bem interessante. Vocês podem ver, a maior parte do jogo é em 3D. Só que você pode entrar nas sombras. Aí o jogo vira em 2D. Que... É uma coisa que eu achei bem interessante desse jogo. Certo. Então, a Didi está fugindo de casa para ver se encontra o pai. Esse aqui também, segundo o livro que eu estava mencionando... É um tema central. Oh, eu acho que você está muito grande. Esse diálogo não é importante. Então, vamos continuar. É... Eles explicam no livro que eles queriam explorar o tema da paternidade. E o que isso significa para uma garotinha. E... Nessa parte eles chamam a Dawn, a personagem que a gente controla, de amiga imaginária. E vamos descobrir mais sobre isso ao longo do... Do jogo. Ok. De novo aqui, teremos... Essa parte que entramos em 2D. Alternando... Para sombras. E tem essas luminárias. Para pegar... A gente já pegou... Já pegou... Já pegamos uma... Logo no início. E aqui tem a segunda. Não. Essa aqui é a primeira. Beleza. É um item que serve... Para alguma coisa. Mas... Também serve para você colecionar... Tem aquilo lá de cima. Eu vou pegar... Daqui a pouco. É... Ok. Estamos indo para o objetivo. Mas... Não por muito tempo. Corta, corta, corta. Vamos pegar a luminária. Que você consegue... Dessa maneira. Eu vou... É o título do jogo. Contrast. Ou contraste em português. E... É um título bem adequado. É... O visual é quase... Todo preto e branco. Principalmente quando você está mais... Para sombras. E... Predomina... Partes... Escuras no jogo. Como vocês podem ver. Aqui mais um item colecionável. Um pôster da... Cat. A mãe da... A... Da Didi. E vocês puderam ver que a... Cat aparecia como uma sombra no... É... No jogo. Só tem dois personagens que tem modelos. No... No jogo. Na maior parte do jogo. Que é a Dawn e a Didi. O resto aparece tudo como sombras. Ok. Aí vamos pegar mais um item colecionável. E eu vou ler o que está escrito aqui. É importante você... Ler o... O que... Os itens que vão aparecendo. Porque... Eles podem te dar um pouquinho mais sobre a história. Que... Não fica tão claro de outra maneira. Então vamos lá. Sinclair Daily Post. Carmine Bruni absolvido da acusação de assassinato pela segunda vez. Aliás. Vocês já devem ter percebido. O jogo está em português. É... Tanto a interação quanto... É... As legendas dos diálogos. Áudio só tem em inglês e francês. Então vamos lá. 4 de janeiro. Suposto chefe da máfia Carmine Bruni. Saiu esta manhã do... Da corte do Distrito Central como um homem livre. O júri absolveu Bruni das 4 acusações de participação no sangrento assassinato de um Bear Man no Bar Lobo e Cordeiro no último 7 de abril. Bruni afirmou que agiu em legítima defesa. Quando o Bear Man, Robert... É... 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 testemunhas de acusação afirmaram ter visto Bruni entrar no lobo e cordeiro a culpado de seu guarda-costas, Salvatore de Beneto, momentos antes do tiroteio. Estamos satisfeitos que a justiça foi feita, falou o advogado de defesa de Bruni, Jonathan Parker. Sr. Bruni foi perseguido até os Austão por um departamento de polícia corrupto. Este é o terceiro julgamento por crime, sendo o segundo por assassinato no qual o Sr. Bruni é absolvido no Tribunal do Distrito Central. Aliás, o jogo não se passa em nenhum país, cidade em específico. Para esse Paris dos anos 20 e 30, o livro mesmo, os desenvolvedores mesmo falam que essa foi uma das inspirações. A polícia afirma que o Sr. Bruni é o chefe do crime da família Vasari. O Sr. Bruni afirmou, através do seu advogado, que trabalha no ramo de produtos florestais. Florais. Certo, vamos seguir em frente. Agora sim, entrar no cabaré Ghost Note. Bom, então descobrimos que a Dawn é uma acrobata. e apesar dela ter muda, ela não tem voz. Ela é um protagonista muda. É uma protagonista muda. Eu prometo que você vai gostar da vista. Ok, vai ter um show aqui, mas antes precisaremos resolver um... Não chegaria a ser um puzzle, mas precisamos acender as luzes. Vamos lá, sugar. Ajuda uma garota aqui. Não podemos jogar no escuro. Bom, então, como eu estava falando já há algum tempo, o nome contraste do jogo vem porque tem esse contraste entre luz e escuridão ao estilo filme noir que eu pretendo falar ao longo da série. E tem sempre ambientes bem escuros com uma fonte de luz, como aqui. E é quase... Em alguns momentos é quase preto e branco o jogo também. E... É... Esse jogo de luz e sombras também tem a ver porque é justamente a jogabilidade. Você faz isso, você... Ei, Sparky. Tá aqui na luz. E você pode ir pra escuridão como agora. E... Resolver puzzles dessa maneira. Certo, fomos pro andar de cima, subindo pelas sombras. Ok, agora sim vai começar o espetáculo, só precisamos apontar pro resto da banda. Certo. A música, ela se chama House On Fire. Cantado pela Laura Ellis, a mesma que canta a música de abertura. Vamos acompanhar. A música, ela se chama House On Fire. 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 A música, ela se chama São On Fire. In a house on fire Why do I steal? I hear those sirens going, baby I need a chill I got a thrill, babe And I wanna run back But I know I gotta stand down Vamp for me, Charlie, would ya? Certo, a Laura Ellis canta essa música Mas não é ela que dubla a Cat É uma outra pessoa Ok, aí Vamos espionar a Cat, mas antes Tem um item colecionável aqui Departamento de Proteção Infantil Cidade de St. Clair, Rua Central 9 Prezada Sra. Malenkaya Este é o segundo aviso emitido por abandono Indicapaz relacionado a sua filha Dorothy Malenkaya Como você provavelmente já sabe Dorothy foi encontrada passando por um beco Atrás do Cabaré Ghost Note Às 2 horas da madrugada Do dia 22 de junho Dorothy informou a polícia que você estava Se apresentando no Ghost Note E que geralmente fica fora de casa Das 8 da noite até as 6 da manhã Se você continuar demonstrando Incapacidade de cuidar da sua filha Adequadamente Este departamento não terá alternativa A não ser colocá-la em um orfanato Até que você obtenha um trabalho legítimo Ou de preferência Volte para o seu marido E aqui descobrimos Por que a Cat fala Fica em casa querida Porque senão você vai me colocar em encrenca E particularmente É particularmente preocupante O fato de que Quando encontrada Dorothy parece conversar com uma pessoa inexistente Uma criança Com possíveis problemas mentais Como a Dorothy Precisa de cuidados especiais É... Não precisava ter uma vírgula aí Mas enfim Se você não puder fornecê-los Infelizmente eu serei forçada A tomar medidas legais Atenciosamente Hilda Jansen Assistência Social Certo Vamos seguir E... Ver o que que tá acontecendo com a Cat Que você está fazendo aqui? Você está cantando bem Você está cantando Jansen 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 Eu quero ver o que é melhor que pode ser A sala 529 Jansen 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 Onde ele vai? Eu preciso falar com ele A Cat E... Estava em dólares Então... Errei agora a pouco O jogo se passa nos Estados Unidos Mas não sei se é uma cidade que existe Bom... Então... É isso... Esse vídeo Vou ficar por aqui Obrigado por assistir E... Até a próxima!